Canadense Ah meu Deus do céu, já nem dói mais Já nem dói mais Se você vai me matar, me mata agora, duvido Que estranho Você tava parado né Estranho E oi que estava do meu lado e do lado O corpo tava ali Que estranho, cordas antigas Eu fui pegar a água pra consertar O negócio, aí eu fui Peguei a água, na hora que eu voltei O corpo tava ali, o Yoake indo embora Não tava aquela fumaça gigantesca Então, quando parou, tá, corpo Aí eu fui ver lá O corpinho tentou denunciar, mas o Corey foi Você passou pelo corpo Ok, o tempo está acabando, então eu vou falar logo No momento em que houve a sabotagem, o Corey estava parado E depois ele começou a se mexer Votei no Cordas E eu não sei se o Yoake consegue mentir Então eu votei no Cordas Eu votei no Guinness porque eu não gosto dele É o Yoake, pô, passou do lado do corpo e não reportou Ah, o problema é dele Tchau Muita luta pra vocês Isso, assino o ganho Falou! É, é Dodô? Por Dodô, ele jogou muito Ele ia ter que dar muita sorte de estar parado justo quando... Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata Me mata, vai, duvido, duvido Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, duvido Ah, tava todo mundo aqui Nossa O único cara que tá aqui foi o outro lado do mapa, tá? Eu acho que é isso, rapaz A múmia Que isso? Ah! Boa! Boa, múmia! Pega todo mundo, múmia! Uhul! Ué... Ah, eu ganhei? Eu falei! E as pessoas não acreditaram em mim que não! Eu ganhei ou não ganhei? Yoake, você ganhou Ganhei, aí! O Souzones era inocente, o outro ali era inocente, o outro era Dudu E os três, ah, vai você pro inferno Parabéns Pô, mas você foi ficar parado na parede ali no momento da sabotagem, cara Não, filho, mas ali é onde pega a água pra consertar a sabotagem Pegou a água no lugar errado, otário Falcão, ganhe sendo o último sobrevivente Você pode matar, mas não pode votar em ninguém Finalmente! Nossa, eu estava dentro do Guinness Isso é meio desagradável Ai, que delícia Eu acho que é o Cory Tava eu, Miranha e Games Link lá embaixo E do nada eu acho o Cory no meio da tempestade de areia Ele descendo e depois ele resolveu subir quando me viu Guinness, eu estava do seu lado Eu estava literal do seu lado Vamos fazer o seguinte, como eu não sei quem é, eu só tenho aquela dúvida Eu pulei Mas, olho no Cory A banha é o Falcão Tem Ah Pra baixo Não, se vai matar, se viu que alguém morreu Se vai matar, mata agora Pegou a notificação Tô bom É o Cory O Corpo estava onde o Cory estava dentro Então, p***, eu não preciso nem falar mais nada Não sou eu Você está metendo louco Eu vi que o Corpo morreu, né? Porque era um canadense, se bobear Primeiro que você está errado porque é uma celebridade Segundo, porque eu não estava onde o Corpo estava Eu estava na esquerda junto com o Havana e o Ike Você não estava lá Onde estava o Corpo, na esquerda Só pra confirmar, Guinness Você viu ele matando Porque pode ser Dodô Só pra confirmar Você viu ele matando Não, não vi ele matando Não vi ele matando Porque eu não matei ninguém, mano Mas eu vi ele saindo basicamente do lugar onde estava o Corpo Eu não matei ninguém, mano Mas estava um monte de gente ali também, Guinness Mas não sou eu, véi Eu botei no Corpo Humilde Eu pulei Isso, que medo Ah, não fui eu mesmo Todo mundo sabe Não fui eu Não fui eu Ah, eu mordei a bochecha Mano, está muito estranho Ah, que merda Quase que eu reportei o Solzoni Eu Te Eu sou Mano, ô Anony, você é muito filha da p*** Não, agora você ignora o fato Ah, não era eu Aí o cara ficou a partida inteira me acusando Cara, ô Anony, isso é muito tryhard Eu vou tirar desse mapa Eu vou tirar desse mapa Ô Anony, fica invocando essa merda, essa múmia, cara Vai te f***, Anony F***-se Vou trocar esse mapa Eu ganhei Você ganhou, Ramon Uh, duas vitórias Xerife, você pode matar um jogador Mas se ele for inocente, você morrerá também Gato de patas Gato de patas Solzoni, eu estou obcecado por você, Solzoni A partir de agora eu não vou sair de perto de você Perfeito Volte aqui, venha cá Gato, eu não posso ir Agora que eu estou com você, eu não quero te largar Eu quero te abraçar Vou te dar um tiro, falando sério Ah, não, não se faz Vou te dar um tiro, vou te dar um tiro Você está perdido Ô, sai fora, sai, sai fora Sai, sai você, ué Você está indo para onde eu estou aí? Sai fora Para de me seguir, Solzoni Solzoni, ele já morri E aí? Se você continuar me seguindo, eu vou te matar Se você continuar me seguindo, eu vou te matar Então mata então, filha da p*** Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mamei, muito forte Olha o Solzoni também foi Eu não sei o que aconteceu Deu o aviso lá E tinha dois mortos Um do lado do outro O Guinness estava enchendo um saco para o Solzoni matar ele Talvez o Solzoni era algum detetive aí, matou o Guinness e morreu junto Eu não sei Mas aí meteu a gente Ah, não Na via das dúvidas, eu voto na Mirani O que que eu falei isso? Tá passando aí, só Meu Deus, cada um Gente, como que o Clary morreu? O que que aconteceu? Eu adoro você, Solzoni Ah, eu te matei pelo meme, mas o que aconteceu com o Clary? A Mirani matou Como que ela te matou? Você estava do nosso lado Ela matou Do nada o Clary passou por nada Eu pensei, ele vai reportar o corpo Ele está morto, velho Que caralho, mataram ali mais um A Mirani morreu A Mirani morreu, Mirani morreu Filha da puta Mirani morreu Filha da puta Filha da puta Filha da puta O Falcão matou Falcão é a Anoni Filha da puta Anoni, Anoni, Anoni Anoni ou Lili? Que se explique É o Anoni, cara É o Anoni Que eu, cara Informação tirada É porque eu, o Ravani estava lá em cima Vou botar no Anoni Beleza, então acabou, é isso Tá, vou botar no Anoni Porque é assim, nada Eu vou botar no Anoni Informação tirada da bunda Olha, eu realmente não sei como que eles fizeram isso Mas obrigado Eu fui com a máfia Desculpa Ah, deixaram as nossas mãos Caraca Os caras são um gênio sem saber Eu realmente não entendi O verdadeiro gênio dessa partida foi o Solzoni É, isso temos que dividir em verdade Por que eu fui gênio? Você acha que eu fui burro? Não, imagina Só me matou Mas é óbvio que eu te matei E te matarei de novo Vigilante Você pode matar um pássaro na partida Eu vou matar de novo Sai fora Você sai de perto de mim? Ah é? Me mata então Me mata Me mata Vai Vamos Troca Você sai de perto de mim? Vamos trocar então Eu te matei e te mataria de novo E quer saber, na moral Eu vou matar de novo O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, peraí Eu adoro você Guinness O que aconteceu? Eu adoro você Guinness O que aconteceu? Eu adoro você Ai, vem cá Vem cá Querem ouvir uma historinha? Tô aqui Tô aqui Vem cá Vamos ouvir uma historinha Era uma vez na partida passada O Guinness me desafiando para matá-lo E aí eu o matei E aí ele tentou me Travestir de burro Antes dessa partida E aí eu falei Te mataria E de novo Minha função era vigilante A primeira coisa que eu fiz Foi ir atrás dele Para matá-lo de novo Ele era o assassino Dá licença Deixa eu pegar o lugar da fala aqui rapidão O que acontece era A hora que deu o cooldown Para apertar espaço e matar ele Ele me matou primeiro Mano, sabe qual é o pior de tudo Guinness? Eu vou falar um negócio para você Que eu juro que é verdade Eu juro que é verdade Eu tinha uma intuição De que você poderia me matar Então eu fui seco para o espaço Eu ia matar Eu tinha a intuição Que você podia ser Algum cargo que poderia me matar Pera, pera, pera Seus olhos ficam em silêncio O Snoop pegou o lugar de fala Vai lá, vai lá, vai lá Ah, esse gado Não, pera Caiu Confira nossas camisetas da loja Link na descrição Manda para os amigos nos asas